E essa esposa acaba adulterando ocultamente, né? O adulterio afeta diretamente a vida financeira da família, porque esse dinheiro começa a ser desviado para a imoralidade, motéis, motéis, e assim vai. A tendência é o espírito de adulterio levar a família à bancarrota. Comumente acontece isso, né? Faliam por causa de mulheres. O adulterio implica no princípio ativo do escândalo e da decepção. Invariavelmente, todo adulterio terá que enfrentar um tempo de apedrejamento e de exposição. Lembra desse meio que estava ali apedrejando Davi? E um dos homens dele tomou as dores e queria tomar uma atitude. Ele disse, não, deixa que pode ser Deus, né? Um tempo de apedrejamento que o próprio Deus permite. O escândalo vai ocorrer mais cedo ou mais tarde mesmo, e de uma forma menos ou mais dolorosa depende da atitude da pessoa. Se ela se redimir, né? Se converter a uma libertação, a um acompanhamento, vai ser bem mais, bem mais, menos, vai ser bem menos doloroso. Quanto mais a pessoa se nega a transparência e a responsabilidade, piores se tornam as consequências. Essa pessoa do adulterio precisa ser responsável o suficiente e transparente, o suficiente e homem o suficiente para sentar com sua mulher e olhar nos seus olhos e dizer, está acontecendo isso, isso, isso e eu preciso da sua ajuda. Porque ela já está desconfiada, ela já está sabendo e às vezes ela também já está traindo. E se ela estiver traindo, ela também tem que ter a nobreza, a hombridade de dizer para o marido dela, eu também te traí ou estou te traindo. O fator tempo aqui só internaliza e intensifica ainda mais o problema. Há conserto para um casamento em adultério, tanto de uma parte como da outra. É uma situação de dor, é uma situação de fracasso, de se sentir a pior mulher do mundo, o pior homem do mundo, mas há remédio em gileade. Eu sou prova disso, né? Eu passei por esse processo e estou aqui. Tudo que eu falar para vocês, pessoas lindas, eu passei de tudo um pouco. De tudo que eu falar com vocês aqui, na área de libertação, eu passei de tudo um pouco. Eu só não fui usuária de drogas ilícitas, mas álcool eu fui. Estava me tornando uma alcoólatra quando eu fui para a área do Senhor. Mas eu passei por tudo que eu vou estar falando com vocês aqui. Então, eu não estou falando nada do que eu não sei, nada do que eu não vivi, nada do que eu não acredite numa redenção, nada do que eu não acredite num milagre, no poder de Deus. Toda adultério, mais cedo ou mais tarde, se não for tratado, vai produzir uma situação crônica de decepção familiar, dor, rejeição, repúdio, divórcio e abandono. Às vezes, esses homens, eles são abandonados pela família, pelos filhos, os filhos não querem contar. Muitos deles vão morar nas ruas, se tornam moradores de rua. Na perspectiva bíblica sobre divórcio, Deus não abençoou o divórcio. O divórcio existiu por causa da dureza de coração, mas Deus não concorda com o divórcio. Na atualidade, principalmente aqueles que lidam com o dia a dia de uma igreja, precisam saber se relacionar com muito bom senso, com a conjuntura bíblica acerca do divórcio. É importante considerar que a lei do divórcio exerce uma função civilizadora, ajudando a acomodar as pessoas envolvidas direta e indiretamente nessas situações de extremo conflito e trauma. Ou seja, vai se resolver isso dentro da lei, de forma civilizada, porque o repúdio já aconteceu lá atrás, o divórcio já aconteceu lá atrás, ele só vai agora ser oficializado e vai acomodar as pessoas, os membros dessa família. Vai ser menos doloroso por isso, não. Mas essa questão vai ter que acontecer se não houver jeito, se a pessoa realmente estiver decidida a não se reconciliar com a sua esposa ou vice-versa. Primeiramente, é importante estabelecer a diferença entre o repúdio e o divórcio. Discernir esses conceitos aprimora a nossa ótica sobre o assunto. O repúdio envolve desonra, rejeição, ódio, separação, adultério, traição, abandono do lar, ameaça, violência, a indisponibilidade de querer a reconciliação. E tudo isso vem da dureza de coração. É isso que Deus odeia, como afirma o profeta Malaquias. É quando o relacionamento é intencionalmente inviabilizado no coração. Já está aqui. E a dureza está aqui. Então o problema de Deus não é com o divórcio, é com a dureza do coração do homem. Homem é isso que eu falo, homem ou mulher. O divórcio é a carta, um simples documento formalizando, depois de um processo adequado, a decisão de um dos cônjuges ou de ambos de se repudiar. O que realmente está em jogo não é o divórcio, mas o repúdio. O que está em jogo aqui, amados, não é o divórcio, é o repúdio. O que está no coração, na dureza do coração. Por isso que Moisés deu carta de divórcio. Mas Jesus disse que não foi assim no início, né? Que era até que a morte se separasse. Não é sempre lidar com situações de divórcio, redimindo o que é possível e minimizando as traumatizantes sequelas. Porém, não podemos deixar de mencionar a consequência básica do divórcio. A Bíblia explica que o marido está ligado à sua mulher pela lei do matrimônio até que a morte os separe. Portanto, quando há separação, entra aí a morte. Morte de todas as formas, em todas as áreas. Portanto, qualquer cônjuge que endurece seu coração, repudiando o outro, desonrando a aliança de casamento, abandonando o lar, optando definitivamente pelo divórcio, está invocando a própria morte, como está escrito, até que a morte os separe. Esta é a maldição do divórcio. Isso vai afetar todas as áreas da vida, gerando fracasso moral, decepção e escândalo generalizado, perdas familiares, filhos, perdas financeiras, morte espiritual, desestrutura emocional, relacionamentos traumatizantes, destruição, ministerial e etc. No divórcio, todos saem perdendo. Todos saem perdendo. Vale a pena rever. Vale a pena. Não, o amor acabou. Não acabou, não. Foi porque entrou uma outra pessoa. E parece que aquela paixão, Aquele fogo daquela paixão é o maior amor que aquela pessoa está sentindo naquele momento pela outra, que nunca sentiu por ninguém, não é? É uma paixão que eu posso afirmar que é demoníaca. O casamento é a escola do caráter. O principal teste para a verdadeira maturidade, envolvendo uma aliança de sangue para a vida inteira. Infelizmente, um alto percentual de casais fracassam nessa prova, que é um dos principais crivos para o governo na igreja. Infelizmente, muitos de nós fracassamos, não damos conta e nos separamos. E isso é um grande fracasso. É um atestado, assinando um atestado de fracasso. O divórcio. É um atestado, assinando 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 um atestado